Good morning, primeiro A. Good afternoon, primeiro B. Hi, how are you? Are you fine? Yes, I hope so. Yes, I'm fine. Thank you. Muito bem. Bom, hoje nós vamos começar com uma musiquinha que eu preparei para nós cantarmos e brincarmos um pouquinho. Combinado? Quem quer brincar, levanta a mão. Bom, uau, todo mundo, everybody wants to play, que legal. Pessoal, então para essa musiquinha, tá? A teacher vai colocar um vídeo que eu gravei e dentro desse vídeo eu vou estar falando as cores, algumas cores, tá bom? E depois que eu falar essa cor, vocês vão ter que encontrar alguma coisa, algum objeto com essa cor que eu falei. Certo? Entenderam? A teacher vai falar a cor, que eu vejo alguma coisa dessa cor e aí depois eu falo, vamos encontrar um objeto dessa cor. E aí eu encontro no meu vídeo e eu quero ver se vocês vão encontrar aí em casa. Combinado? Combinado? Let's do it! See you soon, huh? Ok! So, let's sing! Blue, I see something blue Blue, I see something blue Blue, blue, blue I see something blue Wow! Wow, let's find something blue. Something blue. Wow, look at what I found. Olha o que eu encontrei. What's this? A pencil case. Yes! Ok, agora vamos para yellow. Yellow, I see something yellow, yellow. I see something yellow, yellow, yellow. I see something yellow. Let's look for something yellow. Yellow, yellow, yellow. Look, a little ball. Uma bolinha pequenininha, yellow. Ok, agora, red. Red, I see something red. Red, I see something red. Red, 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 red. I see something red. Red, well, let's find something red. Ah, the wall is red. Look at this, the pen. The pen is red. My pen. Ok, agora vamos lá. Purple, I see something purple, purple. I see something purple, purple, purple. I see something purple. Oh, teacher, I don't have anything purple. Let me find something purple. Oh, here we are. This is a nice bag. My bag is purple. Yeah. Ok. Blue, yellow, red, purple. I see colors everywhere. Muito bem, turminha. Espero que vocês tenham gostado. E aí, em casa, vocês vão procurando essas cores, tá bom? Combinado? Blue, yellow, red and purple. See you. Bye.